E uma empresa do estado de São Paulo está oferecendo cursos de bombeiros para crianças. Alguns pais chegaram a desconfiar deste curso. Vamos entender um pouco melhor na reportagem do Isael Espíndola. Na semana passada, crianças de diversas escolas particulares receberam esse encarte. Lêer lhe traz um convite para um curso de bombeirinho. O curso é para crianças de 5 a 15 anos. No convite, falo que será abordado como educação, disciplina e respeito, além de outros temas que serão ministrados. Ainda no folder está publicado, projeto de iniciativa privada. Acontece que muitos pais desconfiaram do curso por usar o nome bombeirinho e fazer alusão ao projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militares, Bombeiros do Amanhã, como explica o tenente Reinaldo Cândido. Quero deixar bem claro que esse curso que está sendo veiculado de bombeiro, bombeirinho da manhã, bombeirinho mirim, ele não tem nada a ver com o projeto social do Corpo de Bombeiros Militar com a assistência social. A gente tem aqui um programa de fortalecimento de vínculos da assistência social do município de Três Lagoas, pactuado com o Corpo de Bombeiros, que dura 14 anos já. E a gente tem aqui totalmente de graça, totalmente de graça, as crianças que são atendidas. E para piorar, alguns grupos de mensagem onde estão esses pais começaram a veicular reportagens de sites da capital onde uma pessoa aplicou um golpe usando o mesmo nome do projeto. As reportagens são do ano de 2023, onde o Ministério Público investiga irregularidades em cursos de bombeiros mirim. Inclusive, a empresa já fez uma primeira reunião onde 60 famílias compareceram. Dessas, 18 optaram em fazer o pagamento e o curso começa no próximo sábado. Em Três Lagoas, a empresa usou do espaço deste local para se reunir com os pais interessados em pagar pelo curso. Pela internet, nós conversamos com a coordenadora do projeto Bombeirinhos Anjos da Vida. Ela explica que a empresa é idônea e não está sendo investigada pelo Ministério Público. Nossa empresa Teg Treinamentos é uma empresa privada. Não temos relação alguma com os bombeiros militares de Três Lagoas. Somos bombeiros civis. Está circulando uma matéria em Campo Grande da época de 2020, onde foi aplicado um golpe de aulas que não foi dada. Inclusive, não pertence à nossa empresa, porque nós nunca fomos para a cidade de Campo Grande fazer algum trabalho lá. Já tivemos polos feitos em Araçatuba, que já foram finalizados. São João da Boa Vista também já foram finalizados. Em Rio Preto, tivemos uma turma que foi finalizada e começamos outra, que inclusive já foi dada três aulas. Temos um polo também em andamento na cidade de Araraquara, que já fizemos quatro aulas. Ou seja, nenhum desses boatos pertencem à nossa empresa. Também todos os polos de treinamento que nós abrimos, nós temos o grupo de suporte para os pais poderem se reportar a nós, em relação a dúvidas, alguns pedidos. Inclusive, de Três Lagoas foi montado, eu sou uma das administradoras. Também temos como administrador o financeiro no grupo. Tchau. 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 Tchau.